Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Olha só, onde que você vai encontrar os melhores filtros? Onde estão os melhores filtros? Os melhores filtros do mundo aí, onde que você pode encontrar? Instagram, Facebook, TikTok? Qual deles? Eu já vou te contar. Após a vinheta aqui. Muito bem, antes de eu mostrar pra você onde você vai encontrar esses filtros, os melhores filtros, que você deve estar pensando em qual redes sociais que deve estar. Esses melhores filtros, onde é que eu encontro, qual é o aplicativo que eu encontro esses filtros. Quero te convidar aqui, claro, a se inscrever no canal. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscrever, tá? Ative as notificações também pra você não perder nenhum dos vídeos. Aqui a gente fala sobre marketing digital, redes sociais, renda extra e programas, tá bom? Então se algum desses assuntos aqui você tem interesse, quer acompanhar, quer receber notificações, só se inscrever e ativar as notificações. Deixa eu pegar meu celular, então vamos tirar essa curiosidade sua pra saber onde é que tá esses filtros e mostrar aí quais são e como eles são. Muito bem, pessoal, o celular aí do lado já pra me mostrar pra você então e nós sanar de vez aqui aonde é. Qual aplicativo você acha que encontra os melhores filtros? TikTok, Instagram? Não é nenhum deles, gente. Nenhum deles. Você não vai encontrar no Facebook, no TikTok, nem no Instagram, nenhum outro aplicativo, os melhores filtros pra você utilizar aí. Tá? Onde é que ele tá? Vamos lá. Rolar aqui. Vamos lá nos aplicativos. Rolando, rolando. Tem muito aplicativo. E olha aqui. Chegamos. É esse aplicativo aqui. Snapchat. Talvez você deva estar se perguntando. Olha aqui, ó. Cris e o Avatar agora? Não. Estamos aqui então, e olha aí, na tela já, pra me mostrar então os filtros que tem no Snapchat. Você não vai acreditar, é muito filtro. O Snapchat, ele deixa de lavar daí todas as outras redes sociais em quesito filtros, tá? Em quesito filtros. Ele tem os melhores filtros que você já pode imaginar, tá? Até porque o Instagram copia muitos filtros do Snapchat, tá? Até porque, de repente, eu mesmo, agora eu não sei se você ainda usa muito o Snapchat. Eu mesmo não estava utilizando um tempo atrás. Acabei vasculhando, pesquisando pra criação de conteúdo. Tive que baixar ele novamente aqui. Comenta aí na descrição do vídeo. Você usa o Snapchat ainda ou não? Não? Já passou? Não tá mais usando? Olha só, vamos lá. Clicou aqui na carinha e olha aqui os filtros que ele tem. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um. Olha aí que bacana. Nós temos esse aqui. Tem esse aqui. E esses são filtros, gente. Olha aqui, estilo de novela aí já. São filtros que você não vai encontrar. Esses filtros você não vai encontrar em nenhuma outra rede social, tá? E o bacana é que depois que você utiliza esses filtros aqui, você também pode compartilhar esses vídeos, esses filtros, essa foto, o vídeo que você fizer por aqui pelo Snapchat, você pode jogar na outra rede social lá no TikTok, você pode jogar no Instagram, onde você quiser. Então, vamos dar uma passadinha por aqui, olha aí. Só dar uma passadinha para você visualizar. Olha esse filtro aqui. Isso aqui tem nas outras redes sociais, não tem. Olha que legal. Olha o efeito. Olha que bacana. Olha aqui. Frio. Então, esse aqui, olha. Já vou fazer aqui porque está frio. Vocês podem ver que eu estou de casaco. Digo, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje e está bem frio mesmo. Então, olha só. Você pode aqui, olha, clicar em salvar. Bom, depois que você clicou aqui e salvou, né, salvou aqui a sua fotinha, você vem aqui, olha, fecha e vem aqui, pessoal, aqui no salvo, só. Aqui do ladinho, olha, tem aqui o botãozinho, você vai bater a foto, tem dois, duas tipos de fotinhas, duplicado, você clica aqui, olha, e tem aqui os stories, né, o rolo de câmera e o snap. Então, tem aqui o salvo, você pode clicar aqui, olha, e depois vem aqui, olha, para você enviar aqui, olha, enviar aqui, vamos ver aqui, olha, e aparece aqui para compartilhar nos lugares que você deseja. Você está colocando aqui o Instagram, no caso, agora aqui, olha, stories, e vou colocar aqui, então. Beleza, já publiquei aqui, e olha, vamos lá, vamos voltar aqui, e olha só, vamos voltar aqui para mostrar, continuar mostrando, né, os, aqui, vamos continuar mostrando aqui os filtros, tá, vamos colocar, vamos continuar mostrando aqui os filtros, então, aqui para vocês, nós estávamos mostrando aqui assim, né, onde tem o carro aqui, tem esse aqui, olha, aqui do frio que já mostrei, tem esse aqui também, tem esse aqui, olha, são muitos filtros, esse aqui, a gente vai até fazer um vídeo sobre, tá, esse aqui é um vídeo, é um efeito que você não encontra e está sendo muito utilizado, e no próximo vídeo a gente vai mostrar e falar um pouco mais sobre esse efeito aí, tá, esse aqui também, ó, bacana, olha aqui esse daqui, ó, tá, então, aí, que legal, olha esse aqui, ó, tem muitos efeitos, e esses efeitos aqui, pessoal, você não vai encontrar no Instagram e TikTok, tá, então, esses efeitos aqui são só efeitos que tem aqui, que você encontra aqui no Snapchat, Snapchat, tá, então, o intuito do vídeo era mostrar para você aonde você pode encontrar os melhores filtros, nossa, os melhores filtros para que você utilize, aí, depois, se você quiser, é claro, entra aqui, faz o efeito aqui, a sua foto aqui, como você quiser, e depois você faz o quê? Vamos fazer esse aqui também, e depois você faz o quê? Salvou? Não. Salvando. Beleza, eu gosto de bater as fotos e salvar, aí, depois, utiliza onde você quiser, então, olha aí, bem bacana, pessoal, muito legal, e era aqui que eu queria mostrar para você, então, acessa aí, se você não tem aí no Snapchat, de repente, não tinha, não tem mais, e quiser utilizar ele para buscar esses efeitos, filtros, e depois jogar essas fotos, ou fazer um videozinho bacana, e jogar lá na tua outra rede social, fica à vontade e deixa essa dica aí para você, que fica bem bacana. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal, com essa dica aqui, finaliza o vídeo, e eu espero que você tenha gostado dessa dica aí, comenta na descrição do vídeo se você ainda usa o Snapchat ou não, e se você sabia que existia tanto filtro bacana assim, ali dentro dessa rede social. Logo mais eu volto com outras dicas e outros vídeos, então, seja inscrito no canal, e grande abraço para você que assistiu o vídeo, hein? Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!